Eu já ia aproveitar o espaço hoje e vou dizer aqui que o presidente da DESI, eu pedi uma reunião com ele para levar algumas pessoas de comissões do interior do sertão. E claro, vou também dizer aos prefeitos, porque eu não quero ir lá só para dizer Chico do Correio foi quem veio aqui. Não, nós temos que envolver os atores principais, que são os vereadores, que são os prefeitos da região, para nós irmos, linda, até a DESI, vai ser agora dia 14. Está marcado para 10 horas, o deputado e a deputada que quiser nos acompanhar, nós iremos lá. Muito bem, Marcos, nós iremos até lá, Garibaldi, para que nós possamos ouvir do presidente da DESI, qual é o planejamento que tem para seis meses, para um ano, para levar a experiência que nós temos, como eu já disse aqui a vocês, de como se faz, de como é que a gente pode fazer para corrigirmos justamente onde Cristiano já tem rede e está há 15, 20 anos sem chegar a uma gota d'água. Às vezes a água está a um quilômetro parada em um povoado e não passa para o outro povoado. Qual é o problema? Então, todo mundo me conhece, sabe que eu não trabalho com nenhum tipo de leviandade, e aqui ninguém faz isso, eu tenho certeza. Então, nós precisamos assentar com um órgão competente que cuida de um setor tão importante que é a água, para a gente definir qual é o planejamento para o futuro, para começar a amenizar essa situação que vem ao longo dos últimos 20, 30 anos.